A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A partir de agora Olha só Uma menina de 11 anos Que teria sido estuprada por 14 homens Mentiu Diz a polícia Isso aí foi um assunto que nós abordamos ontem Que nós vamos a falar Nós vamos voltar a falar hoje Nesta edição Com um sobrinho De 3 anos Olha aqui nas minhas mãos 3 anos O homem é preso por fazer arrastão em Manaus Que coisa terrível Remanejamento de adutora Deixará bairro sem água E professor Oferece ajuda Adolescentes Carentes Para Estuprá-las Acredite Porque é a pura verdade Estes assuntos todos Eu volto já já Para Transferir para vocês Com todos os detalhes Aguarde só um pouquinho Muito bem Estou de volta E agora é Para valer Vamos Vamos às nossas notícias De hoje Uma garota de 11 anos Nós falamos sobre este assunto Ontem aqui Um assunto que estarreceu Muita gente em todo o Brasil Uma menina de apenas 11 anos Que denunciou Ter sido estuprada Por 14 homens Em um baile funk De São Paulo Estava mentindo Sobre o assunto Mentiu Simplesmente isso Inventou Viajou E contou essa história De acordo com a polícia Um novo exame De conjunção carnal Mostrou que a mulher Não tinha Nenhuma lesão interna E nem mesmo Tinha mantido Relações Sexuais Recentes A polícia Investiga Por que A menor Inventou Essa história O que nós temos aqui De detalhes Para A gente Colocar mais Alguns ingredientes Nessa história É o seguinte Já garota Prepare-se para ouvir Absurdo Porque o que eu vou falar Para vocês E a gente não pode Tirar da cabeça O seguinte 11 anos de idade Uma menina Uma garota Né Eu acho que Daí é uma criança Uma menina De 11 anos de idade Daí é uma criança Pois bem Essa menina Foi para o baile funk Né Depois voltou Do baile Para casa Com essa história E sangrando Ela estava Sangrando Quando chegou Em casa Lá e falou Para a tia Que havia sido Estuprada Por 14 homens Etc 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 A tia Imediatamente Com justa razão Recorreu à polícia E denunciou Fez a denúncia Etc Etc O que que se verificou hoje? O que que a polícia Verificou hoje? No dia seguinte Primeiro Olha lá Olha só Olha só Que absurdo A menina Estava Alcoolizada Ela estava Ela não estava Não é isso mesmo Não estava no estado Normal dela Ela havia tomado Umas e outras Primeiro ponto 11 anos E Ela menstruou Lá 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 no baile Voltou Com essa história E a tia se apavorou E fez o que fez A mãe dela Realmente Estava internada Estava lá Estava no hospital Ela estava Essa menina Olha Se você quer um bom exemplo De vulnerável De uma menor Vulnerável Está aí Essa menina Inventou essa história E tudo mais E a gente acabou Toda a mídia Inclusive eu Embarcamos nessa É realmente uma tragédia Isso Uma grande tragédia O que ela fez E as consequências Agora para cima Desses 14 homens Ainda bem que Nós nem pegamos Os nomes deles Nem nada Não foi divulgado Nada disso Ainda bem Mas aquela menina Lá em São Paulo Mentiu Tudo mentira Tudo mentira Um homem foi preso Um homem foi preso Ontem à noite Aqui em Manaus Suspeito de assaltar Duas pessoas No bairro do Planalto Mas o que chamou Atenção da polícia Foi o fato De ele estar Com o sobrinho De apenas Três anos De idade Dentro do carro No momento da prisão Enquanto Ele deixou o garotinho Lá dentro do carro E com mais Três compassas Ele começou A fazer arrastão Pelas paradas De ônibus Posto de gasolina Onde desce E o menininho Lá esperando Por ele O que que aconteceu Os populares Lá Conseguiram Dominá-lo Os outros Fugiram Fomos embora E conseguiram Dominá-lo E quando a polícia Chegou Que foram lá No carro Que eles estavam Utilizando Para fazer os arrastões Tinha um menininho Lá de três anos De idade Que Depois descobriu Se tratava Do sobrinho Desse malfeitor Desse É um monstro Começamos Estamos só concluindo O momento do monstro Aqui no programa É um monstro Um cara que Vai assaltar Com parças Fazer o mal E vai levar o sobrinho De três anos Para testemunhar isso A maldade Dessa gente É uma arte Essa é a grande verdade Pelo menos Sete bairros Bairros de Manaus Ficarão sem água A partir Das vinte e duas horas Dessa quarta-feira A interrupção É necessária Para remanejar Uma rede adutora Na avenida Noel Núteos Os bairros atingidos Poderíamos ser Poderíamos ser Mais sinceros Do que isso Porque na verdade Eu vou dizer Para vocês O que vai acontecer A água Precisa Para ter fluxo Ela precisa Da força Que é Que vem com a eletricidade Eles vão desligar Eles primeiro Desligam A eletricidade E a água Então Ela volta Para A fonte De onde ela veio Entenderam? E o que que acontece? Os tubos As adutoras Esvaziam Ficam sem água Aí Eles fazem O trabalho Todo E Mudam a tubulação Fazem o que tem que fazer E depois Fecham o buraco E ligam lá Novamente O centro De distribuição De energia Para Levar a água Lá do complexo Onde ela está Guardada O que eles fazem Todo o trabalho De purificação Da água Na ponta Do Ismael Na ponta Das lajes Aí Meu amigo 24 horas Olha o dedinho Aqui Vai ser Muito mais Tempo Para muitos Bairros Porque até Essa água Voltar Toda Para a adutora Até essa água Chegar na sua casa E muitas casas Até A energia Criar Uma força Para levar Essa água Para você Meu amigo Leva um tempão Por que eu estou Dizendo isso? Você tem que ir hoje A partir de hoje 22 horas Hoje é Gal Começa 22 horas Amanhã 22 horas De amanhã Desculpe Amanhã Então você já começa A guardar água Desde hoje Isso é o que todo mundo Tem que fazer Guarda a água Desde hoje Faz uma reserva De água Ou então Entra num racionamento Familiar Senão você vai ter Problemas Sem água É porque a gente Ficar sem tomar banho Sem água Em casa Pior do que Ficar sem energia É ou não é? Eu prefiro Não sei vocês Ficar no escuro Lá Algumas horas Do que ficar sem água Sem água Sem água não dá Não dá Tá bom? Fiquem espertos Um professor aposentado O nome dele é Paulo Eu vou falar Compassadamente Para você Ouvir bem este nome Olha o nome do artista Paulo Roberto Mendoza Dos Santos De 71 anos De idade Um idoso Um idoso Né? Ele Não, eu também Devo dizer logo Idoso monstro Pelo menos É a primeira vez Que aqui no momento Do monstro A gente Fala no idoso monstro É um cara Com 71 anos De idade Olha o que ele fez Ele foi apresentado Pela polícia Na manhã Nesta terça-feira Suspeito De estuprar Ao menos Ao menos Três adolescentes De 13 a 16 anos Na casa Onde ele morava No bairro Parque 10 Um bairro central Não é, Glaucio? Quer dizer É bem aqui Né? Bem aqui No meio da cidade E de acordo Com o titular Da D.E.P.C.A. DECA O crime Foi descoberto Depois que Uma das vítimas Uma das crianças Resolveu denunciar Em depoimento A adolescente De 13 anos Disse que Paulo Esse monstro Esse idoso monstro Oferecia roupas Alimentos e sapatos Em troca De sexo A mãe Da menina Disse que Conheceu Paulo Em 2015 Enquanto Pedia dinheiro No sinal O homem Ofereceu Ajuda E ganhou A confiança Da família E os abusos Minha gente Desse monstro Começaram Em 2016 Vocês acreditam Isso Olha Eu vou falar Uma coisa Para vocês Sabe O que é Monstruoso Nisso Que ele fez O que é Mais monstruoso Claramente Claramente Se trata De uma família De pessoas Carentes Conheceu Olha só Ele conheceu Essa família Lá Na rua E Em troca De alimento De roupas Ele Ele Quis fazer E fez sexo Com as crianças Isso é um Isso é um absurdo Quer dizer Em troca Da ajuda Que ele deu Para pessoas Que precisam De ajuda Porque uma coisa É certa Pedir esmola Pedir alguma coisa Para alguém Principalmente Para desconhecidos É um ato De extrema humilhação Extrema humilhação E as pessoas Só fazem isso Movidas Pela necessidade Minha gente É a necessidade A fome É o desespero Que leva as pessoas A irem para o sinal Pedir moedas Pedir Tem uns malandos No meio Mas Uma mulher Como essa Com as filhinhas No meio da rua Pedindo esmola É a necessidade Aí vem um monstro Desse O nome dele é Roberto Mendonça Dos Santos 71 anos O nome do monstro Da nossa edição De hoje Roberto Mendonça Dos Santos De 71 anos Três adolescentes De 3 a 16 Carentes Carentes De famílias Bem pobres E ele abusou Dessas meninas Eu já fui informado Pela nossa produção Que outras meninas Não é isso? Já estão denunciando Ele Também Quer dizer Na hora que Uma menina Criou coragem Denunciou As outras Agora Estão aparecendo Outras meninas Já vieram Saíram Da Do silêncio E começaram a falar Sobre os atos Monstruosos Desse homem Paulo Roberto Mendonça 71 anos O idoso monstro Que abusava De crianças A maldade É uma arte Não é? Não falei? A maldade Isso é Isso aí É a síntese Da maldade Humana É minha gente Por hoje é só E insinismos A gente Como Comunicadores E apresentadores Nós temos que Levar essas notícias Para vocês Porque fazem parte Da nossa dura E cruel realidade Muito obrigado Pela companhia A partir de amanhã Às 17 horas Nós estaremos aqui Mais uma vez Para apresentar Mais uma edição Do nosso Oragar Fiquem em paz E que Deus Na sua Extrema bondade Mantenha Bem longe Do seu caminho Pessoas Como este monstro Como este idoso monstro Que fez O que fez Contra crianças Boa noite a todos Até amanhã Tchau 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 Tchau